Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas sobre como estudar ou talvez você pode entender essas dicas como dar aula do método lauret, tá bom? Como ensinar algumas lições, não como dar aula do método lauret, mas como ensinar dicas para os alunos de algumas lições. Bom, vamos lá então. Eu vou começar por aquela lição andante que vem logo depois na página 22 do método lauret, que é essa lição aqui. Bom, vamos lá. Que dica que você pode me dar, Ricardo, dessas lições do método lauret? Primeira coisa, estude ela. Isso aí eu já estou contando que você já tem toda a postura, toda a mão do arco, mão esquerda, arco, um monte de coisa, tá bom? Então eu não vou te falar sobre essas coisas, vou te falar dicas de como estudar, como ficar mais fácil para estudar as lições aqui do lauret. Primeira coisa, estuda com pouco arco, desligada. A lição desligada e cada dois ou cada quatro ou cada linha no máximo. Não estuda a lição inteira. Então pega lá a sua lição e faz. Não, não. Devagar, desligado. Para quê? Presta atenção na afinação. Na sua postura, no arco, se está reto, se a mão do arco está boa, em todas essas coisas, ok? Depois que você fez, devagar, repetiu várias vezes a mesma linha. Ah, mas eu vou ficar repetindo. Sim, repita. Não demora 30 segundos para você repetir uma vez, duas vezes essa primeira linha, tá bom? Então faça devagar, desligado. E depois, devagar e ligado. E agora eu vou te falar o seguinte, eu vou gravar, tocando, só tocando, algumas dessas lições aqui para ajudar vocês com uma boa referência, ok? Como assim, Ricardo? Então, se você está vendo esse vídeo aqui, depois você pode procurar aqui no canal. Eu vou gravar algumas dessas lições, eu tocando, igual eu gravo os hinos aqui, só o violino, para que você possa escutar e ter a referência no seu ouvido, se você está fazendo certo, tá bom? Então, procura esse vídeo que eu estou ensinando, que eu estou... Eu vou pôr assim, andante, método laurê, né? Primeiro estudo, método laurê, melodia, método laurê, tá bom? E aí você vai escutar aquela música. Escuta muito ela e depois vem estudar. Eu espero que te ajude muito essa gravação, tá bom? Ela vai estar afinada e lenta, para você conseguir estudar, tá bom? O que mais? Depois da segunda linha, ele desliga. Então, terminou lá. A dica máxima para a lição inteira, estuda usando pouco arco na região do quadrado. Se você não sabe o que é região do quadrado, vou deixar aqui o link do vídeo, Ponto de Equilíbrio, Arco no Quadrado. Assista para você entender, toca nessa região, essa lição, tá bom? A melodia, né? Ok, mesma dica. Essas dicas vão valer mais ou menos para todas. Tá muita ligadura? Tem ligadura? Estuda desligado. Estuda com pouco arco. Estuda lentamente. E agora eu vou estar postando, então. Estou me comprometendo com vocês, não gravei ainda, mas eu vou gravar essas melodias do método laurê. E vou deixar disponível aqui no canal, para que você possa escutar e possa tocar junto, né? E ter uma referência de áudio bem tocada para você poder estudar na sua casa, certo? Então, estuda devagar, sem ligadura, e depois devagar vai pondo as ligaduras. E estude pedaços pequenos. Três, quatro compassos, no máximo uma linha, no máximo um pentagrama. Tá bom? Depois a gente vai lá na frente, vai aparecer... Qual música lá? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Primeiro estudo. Primeiro estúdio. Então é aquela famosa, né? Ok, legal. Muito gostosinha essa música, né? Eu lembro assim, nossa, a minha vontade quando eu comecei a estudar na igreja era chegar nessa música aí que eu escutava o pessoal tocar, né? Enfim, dica, devagar, desligado. Depois liga de duas em... Ah, você tem ligadura de quatro, então liga de duas. Ah, agora eu vou ligar de quatro em quatro. Sempre, não se preocupe em usar muito arco, não. Usa menos arco, não precisa usar, por exemplo, não precisa usar o arco até o talão e até a ponta, não. Se concentra nessas lições aqui, em usar aqui, ó. Foge um pouquinho dessa parte aqui da ponta e foge um pouquinho dessa parte do talão. Você vai ver que facilidade que vai ficar pra você poder tocar. Depois tem o segundo estudo, né? Bom, é bem bonitinha também o segundo estúdio, né? Mesma dica, devagar, desligado, devagar, ligado de duas em duas, devagar, ligado de quatro em quatro e depois você vai apressando, tá bom? Sempre estudando cada dois, cada quatro, cada cinco compassos, cada linha no máximo. A hora que tiver boa a primeira linha, você passa pra segunda. E você vai se surpreender como que fica bom rápido quando você estuda dessa maneira. Pequenos trechos, tá bom? Bom, depois tem esse andantino aqui. Uma dica é que esse daqui é uma lição 3x4. Então, sempre a primeira nota de cada compasso, deixa um pouquinho mais forte. Pra você não se perder, senão ela fica meio sem sentido, ela fica feia, tá bom? Senão ela fica assim, ó. Ela fica deslocada o tempo forte da música. Então, sempre marca o primeiro tempo de cada três. Lembrando, eu vou estar tocando e gravando essas músicas pra deixar aqui no canal pra você assistir, ouvir quantas vezes você quiser, prestar atenção no arco, na afinação e quando você for tocar, você conseguir tocar melhor, tá bom? Depois o tema de Handel, né, que é o Judas Maccabeus do volume 1. Aí aqui nessa daqui eu vou falar pra você, usa mais arco, aproveita o arco mesmo. Pode usar mais um pouquinho ainda de arco do que eu falei naquela hora, lá atrás no vídeo, ok? Aproveita o arco sem dó aí nessa daí. Sempre bastante som consistente, deixa o peso na corda. E mesma ideia, estuda cada linha. Pega uma linha e toca 5, 10, 15, 20, 30 vezes. Uma linha demora pra tocar 10, 15 segundos. Se você tocar 5, 6 vezes, vai dar 1 minuto de estudo. Então, pensa. Isso é estudar, tá bom? Aí depois tem o Andantino da página 33. Então é. Bom, esse aqui já começa a misturar mais bastante coisa, né? Não tem só de um elemento, não tem só ligadura de 4 tempos, não. Ele tem semínima, colcheia, ligadura de semínima com colcheia, tá? Então, mesma ideia, pedacinhos. Escuta a gravação que vai ter aqui no canal, você procura, me cobra, tá bom? Que vai estar aqui no canal. Procura. Tem gente que fica me escrevendo mensagem e não procura as coisas, né? Procura o que você acha, tá aqui no canal, tá bom? Bom, eu vou gravar também essa daqui pra vocês. Chegamos na famosa escala cromática. Nessa aqui eu não vou nem comentar porque é sem... Depois ele entra em estacato aqui, né? Estudo sobre Gano e estacato. Bom, a dica pra essa música aqui da página 36, que é o Estúdio sobre el Gran Stacato, é... Estude o arco, estude a sua mão direita, o seu braço direito, tá bom? Então, estuda o seu braço direito, a sua mão direita. Como assim, Ricardo? Estuda só o que você tem que fazer com ele. Porque depois que você adquirir essa habilidade de fazer o estacato aqui, aí ele vai no piloto automático e você pode se preocupar com as lições, com as notas. Quando você for olhar as notas, olha só as notas. Não queira fazer as notas já de primeira vista, como eu fiz aqui agora, com o estacato. Não. Então, uma hora, olha só as notas. E olha só pras notas, estuda só as notas. Aí depois, você vem e estuda só o estacato primeiro, antes de treinar nas notas. Então, põe o arco no quadrado. Devagar, você presta atenção no seu estacato. Se ele tá ficando estacato, se ele tá dando uma paradinha. O que é o estacato? O estacato é um ponto de diminuição. Então, ele não é uma notinha seca do nada, não. Ele é metade do valor da nota. Então, ele é escrito, na verdade, como você olha aqui na lição 36 do Laurier, da página 36, né? Ele põe no primeiro compasso, colcheia, pausa de colcheia, colcheia, pausa de colcheia. E depois ele põe segue. É porque a ideia é essa. Ele deixa assim pra ficar mais clean, né? A lição pra ficar mais limpa. Ele escreve tudo em semínima, com estacato. Tá? Então, assim, tudo é essa ideia. Colcheia e uma pausa de colcheia. Então, pausa de colcheia. O que é pausa? Silêncio. Então, tem que ser pá, 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 pá. Estuda devagar pra você fazer um bom estacato. Aqui no vídeo, aqui no canal, tem um vídeo de estacato, ó. Vou tentar deixar aqui, se eu lembrar aqui, eu vou deixar aqui pra você o vídeo que eu falo sobre estacato. Como fazer um ótimo estacato, tá? Depois, lá na frente, na próxima página, 37 aqui, tem uma outra lição de estacato, né? Bom, o que ele quer aqui? Ele quer trocar a corda fazendo estacato. Sendo que, então, se você pegar sol, sol, lá, lá, si, si. Quando você faz si, si, você tem que pular a corda ré. Então, faça isso devagar pro seu braço aprender a mudança, né? Devagar. Troca e toca. Para, troca e toca. Ok? Se você faz isso devagar, diversas vezes, o seu braço aprende a distância que ele tem que andar pra ir pra próxima nota. Certo? E aí, você fazendo devagar, você vai conseguir fazer depois rápido, quando você repetir muitas vezes devagar. Ok? Mas faça sempre com calma. O importante é você conseguir fazer o correto. Se você conseguir fazer o correto e repetir diversas vezes, depois fica fácil, tá bom? Eu vou gravar essa daqui também, acho que talvez seja a última. Eu não sei se eles continuam, acho que não sei se na minha época, eu acho que não continuava. Acho que na minha época eu tinha que tocar só até ali, tá? Ó, essa daqui da página 43 é uma liçãozinha que eu não lembro, eu nunca toquei, eu acho. Mas faz algum sentido pra treinar o arco, o aproveitamento de arco, né? Então, ó. Então, ó. Elas não fazem muito sentido, por isso que o aluno desafia e ele não percebe, né? Porque não é tão simples assim essas notas, tá bom? Bom, então eu vou me comprometer a gravar pra vocês, né? Essa semana e postar as lições aqui, essas lições que eu falei aqui, até o grande estacato na página 37, tá bom? Então, procura essas lições, compartilha com todos os irmãozinhos aí da igreja, nos grupos de encarregado, de instrutor, pro pessoal poder ouvir e ter uma boa referência dessas lições, tá bom? Depois, mais pra frente, eu pretendo gravar mais algumas lições. Tem gente me pedindo pra gravar lições do Rancit. Eu tô pensando nisso, tá bom? Vamos ver. Se vocês continuarem pedindo aí, muita gente pedindo, eu gravo lições do Rancit, primeiro volume, o segundo e o terceiro, né? Que são mudanças de primeira e terceira posição e posição fixa, tá bom? Gravo algumas lições pra ajudar o pessoal, ok? Então, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue no Instagram, que é arroba ricardosander e deixa seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, o que você tá achando desses e dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e até mais!